E o presidente Jair Bolsonaro decide hoje se prorroga a presença de militares do Exército no estado do Ceará a pedido do governador Camilo Santana. O estado passa por uma greve de policiais militares. Para saber os detalhes, a gente vai agora até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Olá Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A presença dos militares no Ceará por meio da ação de garantia de lei e ordem GLO vence hoje. Ontem o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa e com outros ministros que estiveram no Ceará esta semana. Os ministros fizeram um relato ao presidente da situação em Fortaleza e da atuação das forças de segurança no estado. A decisão do governo sobre se prorroga ou não a GLO deve ser tomada ainda hoje. Como ocorre todas as quintas-feiras na transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que espera uma solução rápida para o impasse com os militares no Ceará. A gente espera que o governador resolva esse problema da polícia militar do Ceará e bote um ponto final nessa questão porque a GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores. A GLO é uma questão emergencial. Os policiais militares do Ceará já estão no décimo dia de paralisação. Essa greve é considerada ilegal pela Constituição. Por isso, as autoridades tratam-na como um motim. O governo do estado deixou de divulgar o número de crimes, mas até a última terça-feira, 170 pessoas haviam sido assassinadas durante a greve dos PMs. Hoje haverá mais uma reunião com a categoria. O governo do estado já disse que não vai anistiar os líderes dessa rebelião, mas que todos serão julgados devidamente. Não haverá demissão sumária. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações.